Para de pausar o amor por causa de um orgulho bobo Se o sentimento é forte e vale a pena eu tento de novo Você de lá e eu de cá bebendo horrores Fazendo um joguinho da velha pra tentar escapar Chega não dá mais, já perdemos tempo demais Traz logo sua boca que venceu o modo amar Não vamos ficar dando estrape na paixão correndo um do outro Porque assim não dá, te quero no modo play me amando o tempo todo Não vamos ficar dando estrape na paixão correndo um do outro Porque assim não dá, te quero no modo play me amando o tempo todo E vê se para com esse orgulho bobo Você de lá e eu de cá bebendo horrores Fazendo um joguinho da velha pra tentar escapar Chega não dá mais, já perdemos tempo demais Traz logo sua boca que venceu o modo amar Não vamos ficar dando estrape na paixão correndo um do outro Porque assim não dá, te quero no modo play me amando o tempo todo Não vamos ficar dando estrape na paixão correndo um do outro Porque assim não dá, te quero no modo play me amando o tempo todo E vê se para com esse orgulho bobo Não vamos ficar dando estrape na paixão correndo um do outro Porque assim não dá, te quero no modo play me amando o tempo todo Não vamos ficar dando estrape na paixão correndo um do outro Porque assim não dá, te quero no modo play me amando o tempo todo E vê se para com esse orgulho bobo E vê se para com esse orgulho bobo